Meu coração tá pisado Como a flor que murchi cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Pro amor nascer sozinho Não é preciso plantá-lo Pra paixão nascer no peito Facilidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto porque é tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você